Vamos falar agora um pouquinho da bomba de Elitzel Weidmann. Em física, o teste de Elitzel Weidmann é um experimento mental em mecânica quântica que foi proposto pelo Elitzel e o Weidmann por volta de 1993, ambos da Universidade de Tel Aviv. Mais à frente, em 1994, pesquisadores conseguiram construir um aparato que simulava uma bomba de verdade e conseguiram testar na prática as ideias do Elitzel e Weidmann. Na prática, o que eles fizeram foi utilizar um interferômetro de Mars Ender para fazer medidas. E o que seria essa bomba de Elitzel Weidmann? A bomba é um aparato cujo objetivo é detectar fotos. Então, há uma pequena entrada nessa bomba, numa cavidade. Dentro dessa cavidade tem um detector de fótons que pode acionar a bomba. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que nós temos essas bombas. Infelizmente, após um certo tempo, como são bombas que funcionam por meio de um material radioativo, eles decaem, perdendo a utilidade. Uma vez ou outra, esses detectores, eles podem parar de funcionar. Então, vamos pensar na situação que nós temos 10 bombas e é possível que 5 dessas bombas podem estar danificadas. E aí, a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte, nós temos essas bombas e nós precisamos testá-las. Assim, a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte, há alguma maneira de verificar se essas bombas estão funcionando sem explodí-las, ou seja, sem acioná-las? O Elitzel e o Weidmann, eles resolveram essa questão e eles mostraram que sim, tem como testar essas bombas sem acioná-las, utilizando, no caso, um interferômetro de Mars Ender. Então, parece impossível confirmar se o detector de fóton da bomba está funcionando sem testá-lo. Na verdade, a gente sabe que isso, para a física clássica, isso é impossível fazer isso. Ou seja, para a gente testar o detector, nós teríamos que fazer ele funcionar. No entanto, para a física quântica, isso é possível. Ou seja, a gente pode testar o detector sem necessariamente fazer ele funcionar, ou seja, sem interagir com ele. Ou seja, não vai precisar o fóton necessariamente interagir com o detector para que nós cheguemos à conclusão de que ele está funcionando. Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos utilizar o interferômetro de Mars Ender e em um dos braços do interferômetro, nós vamos colocar essas bombas que nós queremos testar. O que vai ocorrer é o seguinte, se a bomba estiver funcionando, então o detector está funcionando, ele pode capturar o fóton. Se ele captura o fóton, o fóton não passa. Então, essa bomba vai funcionar como se fosse um obstáculo de madeira, se ela estiver funcionando. Agora, se a bomba estiver defeituosa, o detector dela não capta o fóton. Então, o fóton passa direto. Então, é como se não houvesse a bomba aqui. Então, ela vai funcionar como se o fóton vai entrar, ele vai ter a probabilidade de ir por cima, a probabilidade de ir por baixo, só que ele vai passar e não vai ter o mal conhecimento. Por quê? Porque a bomba não está funcionando. A situação em que a bomba está funcionando, então ela vai atuar como se fosse uma parede, porque ela pode capturar o fóton. E a situação em que ela não está funcionando, ou seja, situação em que ela nem precisaria, é como se ela não estivesse aqui. Então, nós podemos escrever as probabilidades. Por exemplo, aqui tem um fóton entrando por baixo. Nós já sabemos o que acontece quando esse fóton atinge o divisor de feixe 1 e o divisor de feixe 2 nas duas situações. Na situação em que aqui, nos braços do interferômetro, não tem nada obstruindo a passagem do fóton e na situação em que tem um bloco de madeira obstruindo a passagem do fóton. Nós já sabemos quais são essas probabilidades. Então, vamos só escrevê-las. Então, o que nós temos? Na situação em que a bomba não está funcionando, é como se a bomba não existisse. Então, todos os fótons vão chegar no detector D2. Então, os fótons têm 100% de chance de serem encontrados no detector D2. Então, sempre o detector D2 vai acusar chegando fótons. E a bomba não vai explodir. A bomba não vai explodir porque ela já está defeituosa. Então, não tem jeito. Agora, se a bomba estiver funcionando perfeitamente, vai ser a situação como o detector de fótons dela está funcionando. Então, pode capturar os fótons. Então, vai ser a situação na qual tem ali uma barreira. Então, o que vai acontecer? Metade dos fótons vão vir por baixo e vão passar pela bomba. Então, vão detonar a bomba. Então, metade dos fótons vão detonar a bomba. Não tem jeito. Agora, a outra metade dos fótons, o que vai acontecer? Um quarto dos fótons vão chegar no detector D2 e a bomba não vai explodir. Agora, um quarto dos fótons também vai chegar no detector D1 e a bomba não vai explodir. Só que esses um quarto que chegam aqui não acontecia nessa situação anterior. Então, essa situação aqui, desses fótons chegando no detector D1, ele vai dizer para a gente que a bomba está em perfeito funcionamento. Porque isso não acontecia quando a bomba não estava funcionando. Então, em 25% das chances, se o detector D1 piscar, é porque a bomba está funcionando e ela não vai explodir. Nesse caso, a bomba está funcionando e ela não vai explodir. Ou seja, nós vamos saber que o detector está funcionando sem esse fótons ter passado pelo detector. Por quê? Porque a bomba só iria explodir se passasse por lá. Então, em resumo, 50% das vezes a bomba vai ser detonada. 25% das vezes o fótons chegará em D2. Só que a gente não vai poder dizer nada, porque ele chegou em D2, mas ele pode ter vindo por baixo, a gente nem sabe. E a bomba não estava funcionando. Então, mesmo esses fótons, esses 25% chegando em D2, nós não vamos poder concluir que a bomba está ou não funcionando. Porque ele pode ter passado por baixo e a bomba não estava funcionando. Agora, os 25% que vão atingir D1, não tem jeito. Que vão atingir o divisor de feixe D1, não tem jeito. Isso não acontecia quando a bomba estava defeituosa. Ou seja, isso só acontece se a bomba estiver funcionando. Então, ele vai atingir D1 e a bomba não vai ser acionada, mas nós vamos saber que a bomba está funcionando. Porque isso só acontece se a bomba estiver funcionando. Então, o fótons atingir D2 e ainda saberemos que a bomba está funcionando. Está funcionando. Apesar do fótons nunca ter passado pelo detector. É possível a gente aumentar essa eficiência, colocando cavidades ressonantes e aumentar esse limite de precisão até 99%. Então, nós temos aqui a situação, um detector de bombas. Então, essa aqui é a situação. Aqui é uma tela de treinamento. Então, a gente pode pegar aqui a bomba. Nós não sabemos se ela está funcionando ou se ela está defeituosa. Então, a gente coloca a bomba aqui e a gente dispara fótons e nós vamos olhar aqui o detector de cima e o detector de baixo. Esse aqui, ele brilha quando o fóton chega até ele. Vamos ver. Quando é um fóton, brilhou porque o fóton chegou no 1. Nós já sabemos que quando o fóton chega no detector de cima, que no nosso caso é o 2, nada a gente pode dizer, a gente não pode dizer se a bomba está funcionando ou não. Por quê? Porque ele pode também, ele pode ter vindo por baixo. Então, vamos mandar um outro fóton. Ele está chegando em cima. Então, parece que todos os fóton estão chegando no detector de cima. Então, tudo indica que essa bomba, ela não está funcionando. Por quê? Porque seria a situação em que, como se não houvesse bomba. A bomba não, a bomba estando defeituosa, é como se não houvesse bomba. Na situação em que não há bomba, o caminho está livre. Então, se eu jogo um fóton aqui vindo por baixo, todos eles vão chegar no detector de cima, que no nosso caso é o 2. Então, tudo indica que essa bomba não está funcionando. Então, vamos colocá-la aqui para reciclagem. E, de fato, ela não está funcionando. Vamos testar essa outra bomba. Colocá-la aqui. Vamos disparar o fóton. Chegou no detector 2. E nós já vimos que, se chegou no detector 2, é porque essa bomba está funcionando. Porque só chega a foto no detector de baixo quando a bomba está funcionando. Porque se ela não estiver funcionando, todos chegam no detector de cima. Então, aqui eu já posso concluir que essa bomba está funcionando. Ela está funcionando. Vamos testar uma ou outra. Vamos ver essa aqui. Esparar fotos. Chegou no detector 2. De cima, vai vir outra foto. Está todo mundo indo para cima. Não chegou nenhum embaixo. Então, a gente pode concluir. Vamos testar de novo. Está todo mundo chegando em cima. Então, parece que ela não está funcionando. Vamos ver. Não está funcionando. Isso aqui era de treinamento. Vamos para uma situação real agora. Onde nós não vamos ver mais o rastro dos fótons. Só vai brilhar mesmo. Aqui. Então, vamos testar aqui. Agora tem a bomba. Vamos colocar a bomba aqui. Nós só vamos ver o detector cruzando. Opa, chegou aqui. Chegou aqui. Verde. Verde. Então, todos os fósforos estão chegando em D1. Estão chegando no detector nosso, que seria o D2. Então, essa bomba deve estar defeituosa. Vamos colocar ela para a reciclagem. Está certo. Vamos ver a outra. Vamos testar essa outra. Então, ela estava funcionando. Não tem jeito. A gente sabe que 50% das vezes a bomba vai ser detonada. Então, não tem jeito. Vamos testar essa. Também estava funcionando. Vamos testar essa aqui. Estava funcionando. Não tem jeito. Porque 50% dos fósforos... Porque quando a gente manda aqui por baixo, 50% vai para o cima e 50% vai para o baixo. Então, se a bomba estiver funcionando, ela tem 50% de chance de ser detonada. Então, vamos lá. Opa. Aqui apitou. Apitou aqui embaixo. Ela estava funcionando. Está vendo? Apitou aqui embaixo. Tanto que depois veio outra foto e estourou ela. Então, vamos ver aqui. Vamos mandar uma foto por vez. Apitou em cima. Apitou em cima. Apitou em cima. Apitou em cima. Então, ela deve... Poderia continuar, tá? Para formar aquela parede de probabilidade. Mas, tudo indica que ela não está funcionando. E aí, está vendo? Ela não está funcionando. Vamos ver uma outra aqui. Vamos botar uma foto por vez. Vamos ver a primeira foto. Vamos ver a outra. Primeira foto. Vamos ver a outra. Primeira foto. Primeira foto. E aí, também. Apitou em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Sempre está dando em cima. Então, ela deve estar com defeito. Então, um. Vamos ver a reciclagem. Vamos ver a outra. Opa. Apitou aqui embaixo. Então, a gente já sabe que essa bomba está funcionando. Note que a gente descobriu que essa bomba está funcionando sem que o foto passasse por ela. Então, a gente toma conhecimento de uma informação mesmo o foto não tendo passado por dentro dela. Ele estava em um estado de superposição. Então, vamos ver. Se apitou em cima, em cima, em cima, em cima. Então, ela deve estar defeituosa. Vamos ver aqui. Então, aqui a situação é que tem uma bomba. Aqui tem uma pergunta. Pessoal, apitou aqui embaixo, está vendo? Se apitou aqui embaixo, o que nós podemos dizer dessa bomba? Ela tem 100% de chance de estar defeituosa? Não. Na verdade, se apitou aqui embaixo, é porque ela está funcionando. Então, provavelmente ela está defeituosa? Não. Ela está funcionando. Ela está defeituosa ou trabalhando 50% em 50? Provavelmente ela está funcionando 100% ou... Ela está 100% funcionando quando esse detector de baixo apita, porque ela está funcionando. Então, nós podemos clicar aqui, submeter e ver que a resposta está certa. Por exemplo, situação 2. Vamos lá. Foto único. Vamos fazer aqui o 2. O 2, ele nos dá, tem aqui uma bomba, manda disparar 10 fotos. Então, vamos lá. Disparamos 1, 2, 3, 4, 5. Disparamos 10 fotos. A bomba não detonou, não explodiu. Só que nós só disparamos 10 fótons. Então, está aqui. Definitivamente ela está com defeito. Nós não podemos afirmar que definitivamente ela está com defeito. Porque no décimo primeiro fóton, ela poderia detonar. Nós só jogamos 10 fotos. Provavelmente ela está com defeito. Isso aqui seria uma resposta mais plausível. A gente pode afirmar, por enquanto, que provavelmente ela está com defeito. Porque só chega a foto aqui no detector, que para nós seria o 2. Todos chegam aqui, todos os 10 chegaram aqui. Então, provavelmente é como se não tivesse nada aqui. Ou seja, como se a bomba estivesse com defeito. Mas, como eu disse, no décimo primeiro fóton, no décimo segundo, no décimo terceiro, ou no fóton número 100, ela poderia detonar. Ela está com defeito e trabalhando. Ou seja, tem 50% de chance de estar com defeito, 50% de chance de estar trabalhando. Também, esse não é o caso. Porque os 10 fotos chegaram aqui no detector de cima. Provavelmente está funcionando. Também não. A gente não pode dizer isso. Definitivamente 100% está trabalhando. Também não. Então, a resposta mais provável é essa aqui. Ela provavelmente tudo indica, porque como os 10 fotos chegaram aqui no superior, tudo indica que ela está com defeito. Vamos para o próximo. Temos aqui a bomba novamente e vamos disparar um fóton. Disparamos um fóton, a bomba não explodiu e chegou aqui no detector 1. O que a gente pode dizer a respeito? O que nós podemos concluir acerca dessa bomba em particular? Nós jogamos somente um fóton. Então, nós podemos dizer que provavelmente ela está com defeito. Ela está com definitivamente, ela está 100% defeituosa. Possivelmente está funcionando. Definitivamente está funcionando. Então, de novo, provavelmente está defeituosa. Nós jogamos um fóton, então o máximo que a gente pode dizer que não chegou aqui, ela está provavelmente em estado defeituosa. Agora nós temos a situação, vamos ver aqui. Nós temos uma bomba. Aí está dizendo o seguinte, se a bomba, se uma bomba que está funcionando é colocada aqui para ser testada, ou seja, se uma bomba for colocada aqui no local, qual é a probabilidade do detector 2 disparar quando um único fóton for inserido no sistema? Se nós colocarmos um fóton aqui, qual a probabilidade do detector 1 disparar se essa bomba estiver funcionando? Nós sabemos que 50% dos fótons vão chegar aqui, com certeza. 25% também vão chegar aqui. E somente 25% vão chegar no detector de baixo. Seria o nosso detector 1. Então, 75% vão chegar aqui. Somente 25% vão chegar no detector de baixo. Então, nós podemos dizer detector 2, né? O detector de baixo, então, tem 25% de chance de ser atingido. Estando a bomba defeituada, ele vai chegar no 1. Submeter. Então, essas são as únicas possibilidades. E essas são as nossas referências. E até a próxima aula.